Vou mostrar aqui pra vocês, ó, as carinhas que eu tô fazendo pra festa junina, pra lembrancinha, colocar como centro de mesa, aí ela fica assim, ó, aqui é o caixa pauzinho, né, aí foi cortado as bandeirinhas, colei dos lados, e aqui o rostinho, né, coloquei o lacinho aqui, aí fica assim, um EVAzinho aqui no meio, né, um blusinho, aí o branquinho do olho, esse vermelhinho, eu tô fazendo de tinta, e aqui é o chapéuzinho, depois só colar, então fica aí essa caixinha de inspiração pra vocês, que não fica muito caro também, Espero que tenham gostado